E aí galerinha, tarde. E aí galerinha. O Augusto tá dormindo ainda. Equipe LA Aventuras, de novo, né, aos trabalhos. Ó o tempão de chuva, galera, pra nós que tá feia a chuva não chove, só forma e água não cai. Mão zombi turbo atrás de nós. Faiando com você. Fala aí Luiz, quanto que eu botei no motor? A potência é 100 cavalos, mas tô com 10 cavalos só, essa porra não tá andando. E aí galerinha, ó, nós vamos fazer o vídeo hoje, nós vamos cuidar, né, né, Edutão? O nosso amigo Matheus, fazer o vídeo do peixe japonês, galerinha, vamos filmar pra vocês verem aí e vamos conhecer, né? Isso aí galerinha. Vamos conhecer esse peixe. E pra você que vê esse vídeo, que quiser participar e convidar, nossa, vai ler Aventuras, né, pra fazer o vídeo, é só ligar pra ler Aventuras, né Luiz? Fala aí, fala aí. Isso aí mesmo. Ele tá descendo o carro aí, Luiz, a Gamer, cuidado com o carro. Botei. E quem gostar do vídeo, Lolo, fala aí. Deixa o lanche gravando pra ativar o sininho e não desculpa ação, hein. É isso aí galera, partiu. Bora galerinha. Mãozão, 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 né, pai, o mãozão. É, 120, mas não tá andando nada não. Aqui ó, esse aqui comi um lanchinho aqui, ó, diz que denuncia. É o diz que pede, quer dizer, isso aí, tá ligado? Vai chegar um tempo que esses módulos aqui vão parar de circular, galera. Sabe por quê? Tá o do módulo rei, galera. Esse módulo rei queima e vocês não acham que presta. Pior que é mesmo. Mas é isso aí, partiu. E aí galera, e aí galera, e aí galera aí, ó. E aí galerinha. Aí galerinha, ó, passando aqui na rua, galera, ó. Com uma cobra. Que que é isso? Preta galerinha. Cada casona aqui nesse bairro, né, agora. Casa azul? Azul, azul. Casa amarela? Tá chovendo? Tá pingando, ó. Tá pingando. Casa amarela. Casa amarela, casa azul? Casa preta. Rosa? Rosa. Rosa onde? Tem um portão rosa. Tem tempo, tá precisando. Aí menino, ó, trazer vocês aqui pra descer aqui, ó, fazer um vídeo de skate, ó. É, skate é arrancada de carro, porque ó, dá subida. E o dia do Tatu Luiz tentou pegar o Tatu Luiz pra seguir. É, filha da mãe, velho, tava pegando ele lá, só que ele freou com tudo e não deu tempo pra eu pegar ele. Eita, porra. Tá pingando gelado. Esses pingos aqui, ó, cê é louco, é cada pinguinho gelado. Pingo gelado, né, pai? Fala aí. Tá chovendo pra lá já, ó. Olha lá, tá chovendo pra lá já. Aí, olha lá. Matagal, filha. Aqui não joga lixo nesse local, todo mundo joga lixo nessa porra, hein. Falo mesmo, acho que o homem denuncia. Olha, plantação de quiabinha. Olha, plantação de banana, né, né? Banana. Ah, é, pé de limão. Aí, gordão na Havaiana. Olha aí, galera, vai ter que dar um pauzinho pra esse tipo de que ele parar, que é onde o cara cria peixe, acho que tá bom. Sei lá, também, ó. Só sei de nada assim. Olha o fio, aí, ó. Olha aqui, ó. Galera, ó. As florzinhas tudo, laranja, amarela, rosinha, vermelhão, cacto, ó, cacto. Aí, ó, pulga a terra, né? A pessoa faz negócio ficar bonito, né? Tem gente, tem tanta terra, galera, ó. E não planta, tá ligado? Não planta nada, não sabe aproveitar nada. Olha, pé de banana ali também, ó. Ah, agora, daqui é o cacto mesmo, cacto da unha. Já voltamos de novo, claro. Voltei. Chegamos no nosso destino, no portão laranja. Aí, ó, tá chovendo que eu fiz o vinho. Inclusive o negócio, hein? Aí, Matheus. Tranquilo. Vamos? Belezinha. E aí? Tranquilo. Oi, mocinha. Tá com a vermelha, senhor? Tá bom? Aí, eu filma, mas também. E aí, queridão? Entra pra cá. Dá licença aí. Dá licença. Dá licença. Tem uns peixes, já correio? É. É isso aí. O... O Rob também tem que pegar assim. Vai fazer... Eita porra. Tropecei ali. Oito anos, já? Oito. É que eu acabei de lavar. É que eu acabei de lavar. Eu não morro não? Morro. Ela é ranheta. É pastor? É. Não, deixa eu filmar. Deixa... Nossa. Pastor, dando a toque, velho. Olha, tá mãe do cachorro, velho. É fêmea. Olha, tem um macho, né? Tem um macho, né? Quatro anos. A caixa tá castrada. Se não tiver, tá castrado, né? Ah, né? Colocava pra pisar. É, meu irmão. Ela tem quatro anos. Ela fez quatro anos agora. Né, Luna? Caramba. Acabei de tirar outra caixa. É o vetão dela, dá pra ver. Que tem um pai gordo. É. Tá. Acabei de lavar. Tem um aí, ó. Pode tirar o motor dele. Que vocês veem melhor. Pode tirar da tomada. Eu vou pegar a... Tirar da tomada aqui, vai ter? Pode tirar. Vamos lá, galerinha. Vai dar um choque pra você, tá ligado? O famoso peixe japonês. Nooo... Olha, tem várias cores, velho. Colocou o celular aí dentro pra filmar. É mesmo, vamos fazer o teste. Calma aí. Eu vou colocar lá dentro. Se não queimar o celular... Aí, não sei. Diz que é pra alva d'água, mas você confia? Não confia, não. Confia não que o legal tá tenso. Ai, ai. Agora eu sei, né? Olha aí, tem um branco. Ele fica mais grandão ou é esse tamanho mesmo? Ele fica. Eu já vou falar pra vocês como é que ele é. Deixa eu só terminar de tirar aqui a... Passa água pra poder pegar alguns deles na mão. Olha aí, tem um, ó. O brancão, né? Pintado. Pintadão. Olha aqui, olha meu reflexo aqui na água. A ração normal de peixe. Essa raçãozinha aqui, ó. Eu pego lá no... Seu aurelo. Essa raçãozinha aqui, não vou. Que raçãozinha aqui, não sei se... São as bolinhas. Nossa, não ganhou. Olha aí, cara lá. Você acha desse peixe aí? É, é daquele filme do Panda 3 lá. Olha os peixes. Os peixes. O Panda 3? É. Olha o filme do Panda 3 lá. Deixa eu te perguntar. Esse daqui... Nossa. Ele é gordão, velho. Olha aí. Olha aí. Esse aqui é um macho. Olha o tamanho dele, velho. Vai tudo pintadinho. Essa daqui é uma fêmea. Olha aí. Então, a brisa é uma bonita. E o preço desses peixes? Olha aí, ó. Hoje nós temos ele aqui no Brasil. Varia muito, né? Você começa de um preço a partir dos R$8,00, que são os filhotes, né? E aí ele vai crescendo. Ele chega nas lojas dos criadores a R$15,00, R$20,00 para passar para os clientes. Mais ou menos, dependendo do tamanho. O tamanho dele vai ficando maior, o preço aumentando. Vai para R$20,00, vai para R$4,00. Então, fica mais maior que esse aí. Vai, fica. Vai para R$50,00, R$100,00. E ele chega, o tamanho maior dele, é chegar a 56 centímetros com 3 quilos, mais ou menos. Mas isso é uma coisa, assim, bem rara de se acontecer. Quem cria ele há muitos anos, quem tem há bastante tempo fazendo todo o processo de cuidado dele, vai conseguir chegar a algumas matrizes, alguns reprodutores. Eu nunca consegui. O máximo que eu consegui foi de um palmo. Ele dava um pouquinho menos que um palmo. Era um todo pintado, igual aquela fêmea que eu mostrei. Esse aqui foi um filhotinho que nasceu aqui. É, esse filhotinho aí, eu vou pegar ele já. Essa daqui é uma fêmea, ela é a mãe dos filhotes que nasceu. Olha a cauda dele, que tome demais, hein? Parece do Beto, olha aí. Que misto só, né? Ela é uma fêmea. Ela. Mas você põe a água da rua mesmo aqui? Você tem a opção de colocar a água da torneira mesmo. Mas o cloro não mata eles? E aí você põe um anticloro, para poder deixar meia hora. Tem que saber o tanto de cloro que vai nesse aqui. Isso aqui, 500 litros? Um 500 litro, uma gota por litro. E aí você põe o condicionador. Olha aqui, gordão, com folhão, com lá o machão. Esse daqui é o filhote daquela que eu peguei. Bixinho raro. Nasceu muito filhote, não é? Nasceu 50, eu só consegui recuperar, eu só consegui ficar com 7. Esse aqui é o filhotinho que nasceu dela. Nossa, gordinho aí. Esse aqui é outro filhotinho? Esse é o filhote dela. Esse preto. Ele é preto com dourado. Nossa, que bonito. Olha aí, deram o douradão. Olha, é top, hein? Olha o brancão, hein? Esse brancão, ele é macho ou fêmea? Ele é macho. Como você sabe, a fêmea tem mais cauda? Não. Depende da raça. São várias raças, né? Esse aqui é um macho. E aí você vira ele de ponta cabeça, você aperta na barriga dele, aqui no bumbum dele vai sair ou esperma do macho ou a fêmea soltando ovinhos na época de reprodução. E você sabe. A época de reprodução dos meus saiu final de outubro. Essas que tem a cauda é a fêmea. É a fêmea. Ela é fêmea. Que é esse daqui que eu peguei. Ela é fêmea. Ele é macho, branco. Aquele gordão que eu mostrei, que é esse daqui. Que é o pai. É. Não, o pai deles é o outro. O pai deles eu não tenho. Eu dei ele embora. Ele é mais ou menos igual esse daqui, ó. Que ainda eu não descobri qual é, se ele é macho ou se ele é fêmea. Ele é todo laranjado. Esse daqui tem, se você perceber, ele tem um monte de hematoma na cabeça, assim, ó. Parece um coraçãozinho. O outro que eu tinha, que é o pai dos peixes, é bem maior. Parece um abóbora em cima da cabeça dele, assim. E aí é pai dos outros peixes. Aí a gente colocou um cascudinho ali também? Colocou um cascudo, que é ele que faz a limpeza de toda a caixa, pra não deixar lodo, todo encostado. Que é esse daqui, ó. O cascudo, o cascudo dele tava pequeno, ele já tá com bem... Que rápido é ele, cara. Dá um pouquinho de trabalho. É, ele é o mais chato de pegar. Aí quando eu vou esvaziar a caixa, ele é o último. Ele sempre fica por último. Não vou se pegar ele não. Ele tá pra ele tomar, né? Aí. Cascou. Ele que faz toda a limpeza. E os outros peixes, que é aqueles pretos. Esse pretinho aqui. É o outro filhote deles. Eu consegui salvar os pretos. São quatro, três pretinhos. Dois pintados e morreu um branco. Esses dias. Outro preto com dourado também. Ajeitado, hein? Bonito os peixão. Então, a raça... Fala peixe japonês. É, peixe... Na verdade, é chamado goldfish, né? Que é o peixe de ouro. Peixe asiático, né? Veio da Ásia. A Tailândia tá criando bastante dele. Tá muito... Tá muito bom no comércio dele. Tá fazendo uns peixes muito bons. Questão de cor, questão de tamanho. Tá sendo uma das referências em todo o mundo. E ele é parentesco da carpa, né? Ele veio tirado da carpa. Carpa cinzentada. Aí fizeram ele. Aí ele sai de várias espécies. Sai esses todos pintados. A gente chama ele de cálico. King e o cálico. Aquele que é o branco. A gente chama ele de... É o ranchum. Sem a cauda em cima. Sem a nadadeira de cima. Tem o oranda, que é esse daqui. Que ele tem uma hematoma na cabeça. E... Tem uma par de raça, né? É, tem par de raça. Tem o cometa. Que o cometa e o véu. Que os rabos dele são bem grandes. Essa daqui é um pouco na cruz. Aquela que eu peguei. Aquela fêmea toda pintada. E... Tem mais algumas raças aí. Que agora não me falem a memória. Os nomes são japoneses mesmo. É. Oranda, ranchum. Tem o telescópio. Que aí ele tem... Morreu o meu telescópio. Ele tem uma bola de olho. Desse tamanhozão assim. Fica pra fora. Tem bastante raças dele. E aí o pessoal vai cruzando. Vai cruzando. Vai cruzando pra poder dar as... As coisas dos peixes. As raças diferentes. De várias cores. Cor é muito variável. Cada um tem seu detalhe. É uma cor chamativa, né? Muito chamativa. Cada um tem seu detalhe. Cada um tem... O meu preferido é esse daqui. Que eu gostei demais dele. Pra mim ele nasceu muito bonito. Muito bem detalhado. Todos os detalhezinhos dele. Que é esse daqui. Pra mim é um... Ele é o mais bonito que eu tenho hoje. Todos os detalhezinhos dele. Que ele é tudo pintadinho. E o rabo dele na ponta. É uns riscos pretos, né? E é bem transparente. E é bem transparente. O resto do rabo é transparente. E só no começo é uns riscos pretos. Você vira ele pro outro lado. Top, hein? Bonitão. Que é, Guttão? Gostou desses peixes dele? Pode pegar. Ele não morde, não. E esse daqui é o único que eu salvei da remessa do ano retrasado. Ah, esse você não tinha pegado ainda? Não. Ele foi o único do ano retrasado que sobrou. É um vermelhão mesmo. Laranja, não sei lá qual cor que é. Só sobrou ele do ano retrasado. Só foi criado aqui. Nasceu aqui? Criado aqui, esse daqui é. Ele é criado aqui. O resto é... Ele, os dois pintados, os pretos. Esse pequenininho preto é criado aqui. O resto é comprado. O resto eu compro nas lojas aqui de Palmeiras. No Jale, Santa Fé. Mano, não é muito cor do Elívio. Top demais. Comecei, galerinha. Vamos agradecer o Matheus aqui pela oportunidade. Bonito. Não é? É aí, velho. Mais um vídeo para o canal Ali Aventuras. E o Matheus vai estar no YouTube, né, Matheus? Daqui a pouco já. Isso aí, olha. Tamo junto. E Deus abençoe, Matheus, pela oportunidade aí. Para nós aí. A gente não pode passar mais informação que a gente é bem... Não, mas foi um vídeo bem detalhado. Só um prazer. Deu conteúdo, se explicou bem assim. E eu não conhecia esses peixes, não. É, sim. O pessoal gosta muito dele no aquário, né? Tem uma sorveteria aqui na cidade que é a Ponto Com. Ela tem um aquário. Os peixes deles são maiores do que os meus. Os peixes deles são muito bem. Eu fico... Quando eu vou lá, eu fico bastante extasiado. Fico bastante admirando. Eu gosto de ir lá e ver. Porque os peixes deles são bem maiores do que o meu. São muito bonitos. Aprendi a gostar de peixe vendo lá. E aí um rapaz que trabalhava comigo me indicou. Né? E o pessoal cria mais um aquário. Um aquário eu apanhei muito. Perdi muito peixe. Aí eu preferi trazer para a caixa d'água. Eu achei que eles se adaptam melhor. Eles vivem melhor aqui na caixa d'água. E a reprodução deles. Eu consegui a reprodução deles depois que eu trouxe para a caixa d'água. No aquário eu nunca consegui. Mas é isso aí, gente. Obrigadão. Valeu, galerinha. Fala aí, menino. Quem gostou do vídeo. Tem que deixar o like mesmo, tá ligado? É isso aí, galerinha. De graça não pode se inscrever. É isso aí. Que bade mil visualizações. Eu vou surtar um peixe deles. Imagina. E aí, Lulu. Algum comentário? Não. Valeu, então, galerinha. Falou. Tchau, tchau, gente. Vamos.